Buenos dias, meu povo! E aí, meus amores? Tudo bom com vocês, gente? Começando mais um dia aqui nesse canal, mais um vídeo, mais um vlog, na verdade. Cunha ainda tá aqui e a gente vai passear por Lisboa e eu vou levar vocês com a gente. A gente vai lá em Cascais, a gente vai em Belém e depois a gente ainda vai jantar, gente, no sushi. Hum, sushi? Quem gosta de sushi? Vocês gostam de sushi? Pois é, eu gosto mais ou menos, então o mozão ama, então eu vou acompanhar eles no sushi. E é isso, e vocês também vão acompanhar a gente nesse dia todo de vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, dá aquele like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família linda e maravilhosa. E é isso, aí a gente se encontra em Cascais. Vocês piscaram e a gente tá em outro lugar. Na verdade, a gente ainda não chegou a Cascais, a gente veio aqui dar um passeio na Baía do Seixal pra eu mostrar pra eles. E, gente, esse lugar aqui a cada dia me surpreende mais. A Câmara do Seixal, ó, tá 5 estrelas, eles arrasam em tudo aqui, sério. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, é a parte velha do Seixal, porém ela tá sendo toda restaurada e tá toda modernizada. Antigamente não tinha isso aqui. Cada dia eles têm mexido bastante na arquitetura daqui pra deixar ela mais moderna, porém manter ainda a parte histórica dela. Olha só que lindo, gente. Eu amo essa zona aqui. Sério, juro pra vocês. Vocês piscaram o olho e a gente tá onde, gente? No Cristo Rei. Vim trazer eles aqui pra eles conhecerem o Cristo Rei e verem a vista panorâmica da cidade de Lisboa, né? E daqui de cima vemos a margem sul toda. E essa parte lindíssima que a gente tem. Pra quem quer visitar o Cristo, gente, o acesso aqui, essa parte toda que a gente tá, é gratuita. Você pode estacionar ali atrás. Então todo esse vista panorâmico que você tem aqui, você não paga nada pra ver. Se você quiser subir no Cristo, aí tem um valor extra que eu depois conto pra vocês. Porque a gente também vai subir e eu mostro a vocês depois quanto é que custou, beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Você piscou e a gente tá onde, gente? Em Cascais, a gente veio aqui na boca do inferno E hoje tá um dia super quente Não tá vento, por isso tá bastante, bastante quente Eu vou mostrar pra vocês, olha só, gente, que lindo Olha esse lugar, que maravilhoso Não, essa vista é lindíssima E olha aqui os bonitinhos aqui, ó, turistando diretamente de Paris para Portugal Olha só Olha que lindo Olha a cor dessa água Bonito, né? Vocês não conseguem ver como é bonito daqui, mas Pessoalmente é lindíssimo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau